Bom dia a todos. O INE acaba de divulgar as contas nacionais por setor institucional de 2020. Confirma-se assim que, devido à pandemia, Portugal passou do primeiro excedente orçamental da democracia para um déficit orçamental de 5% a 7% em 2020. Ainda assim, o déficit orçamental ficou abaixo da última previsão oficial do Governo e mais perto do valor apresentado em junho do ano passado, quando foi aprovado o orçamento suplementar. A evolução das diferenças públicas menos negativa do que o antecipado resultou do melhor desempenho da economia e, em particular, da notável resiliência do mercado de trabalho. A Comissão Europeia chegou a estimar uma taxa de desemprego de 97% a Portugal e o Governo de 87%, mas, no entanto, a taxa de desemprego em 2020 acabou por ficar nos 6,8%. Ou seja, o país conseguiu resistir a melhor à crise do que desesperava. Queria, em primeiro lugar, aproveitar para levar os empresários, os trabalhadores e as famílias pela capacidade e resiliência admirável que mostraram para se adaptar a um contexto muito difícil e adverso. Por outro lado, a evolução notável do mercado de trabalho revela também a eficácia das políticas de apoio às empresas e aos trabalhadores para conter os efeitos da crise. Desde a primeira hora, o Governo anunciou medidas massivas de apoio, sem precedentes, para ajudar as empresas a suportar os custos de trabalho e os outros custos de ficos. Foram criadas medidas como o Lay-Off e o Programa Apoiar, para além de outros apoios para forçar o financiamento das empresas, umas moratórias, as linhas de crédito com garantias do Estado e, finalmente, também o diferimento de impostos. Estes apoios têm sido fundamentais para contribuir para que as empresas tivessem esperança e tenham decidido mantido os seus trabalhadores até que a vacinação permita normalizar a sua atividade económica. Já vemos a luz ao fundo do túnel. O Governo e a Comissão Europeia esperam uma forte recuperação no segundo semestre. Mas não podemos correr riscos no apoio à economia, por isso decidimos, ainda este mês, estender os principais apoios às empresas até ao final do verão. Este comportamento no mercado de trabalho e da economia explicou o porquê que a receita fiscal e contributiva ficou 3 mil milhões de euros acima do que tinha sido previsto. Foi, portanto, a evolução da economia e do mercado de trabalho que explicou a evolução das finanças públicas. A despesa, por seu lado, teve um aumento histórico de 8% em resultado dos apoios massivos à economia, às famílias e do reforço do Serviço Nacional de Saúde com mais de 10 mil profissionais. Os apoios excepcionais à economia, ao emprego e à saúde ficaram cerca de mil milhões de euros acima do que tinha sido previsto. Queria reafirmar a mensagem. O Governo está preparado para continuar a apoiar as empresas e as famílias enquanto a pandemia durar. Estes resultados do mercado de trabalho e das finanças públicas mostram não só a eficácia das políticas seguidas, mas também que a economia tem agora condições para ter uma forte recuperação depois da crise e que podemos olhar para o futuro com mais confiança. Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?